Aviso, spoilers apocalípticos à frente. Assistir o filme Netflix, O Mundo Depois de Nós, é uma experiência miserável. Como inúmeros outros espectadores, isso me deixou ansioso e um pouco apavorado. Embora eu perceba que os filmes de suspense devem causar ansiedade, esse não é o tipo que proporciona emoção e que, em última análise, faz a pessoa se sentir viva. Muito pelo contrário, só nos faz sentir mortos por dentro. Porque não há diversão ou entretenimento neste filme, apenas a sensação de que eles estão tentando nos dizer algo. De muitas maneiras, O Mundo Depois de Nós me lembrou do filme Contágio, que tratava de uma pandemia que se espalhava pelo mundo. Nove anos depois do lançamento desse filme, o Covid aconteceu e o mundo seguiu exatamente o roteiro apresentado em Contágio. O Mundo Depois de Nós é estranhamente semelhante ao Contágio. Ele quer expor o mundo a um roteiro que poderia facilmente se desenrolar na vida real. E é isso. Embora pudéssemos simplesmente ignorar este filme sobre o colapso social total, há um fato que merece a nossa atenção. Foi produzido pelos antigos líderes do mundo livre, Barack e Michelle Obama. O Mundo Depois de Nós é o primeiro filme produzido por Barack e Michelle Obama através de sua empresa, Hire Ground Productions. O ex-presidente e primeira-dama dos Estados Unidos não apenas financiaram o filme à distância, mas também estiveram pessoalmente envolvidos na sua realização. Em entrevista a Vanity Fair, o diretor Sam Smell disse O presidente Obama colocou o romance de Alain em sua lista de leituras do verão de 2021 e oferecia a Smell ideias sobre o roteiro. O cineasta teve essencialmente acesso a um dos especialistas mais experientes do mundo na gestão de crises. Nos rascundes originais do roteiro, eu definitivamente levei as coisas muito mais longe do que no filme e o presidente Obama, tendo a experiência que tem, foi capaz de fundamentar um pouco sobre como as coisas poderiam se desenrolar na realidade. Smell diz Estou escrevendo o que considero ficção na maior parte. Tento mantê-lo o mais fiel possível à vida real, mas estou exagerando e dramatizando. E ouvir um ex-presidente dizer que você errou em alguns detalhes, achei que estava tudo muito errado. O fato de ele ter dito isso me assustou pra caramba. Para colocar a sua visão insana na tela, os Obamas contrataram o diretor Sam Smell, que se especializou em entretenimento financiado pela elite. Vamos dar uma olhada nisso. Desde o início, os espectadores percebem que algo tóxico está prestes a acontecer. Uma mulher chamada Amanda St. Paul, interpretada por Julia Roberts, diz o marido que está farta do mundo e que quer fugir um pouco. E em uma das primeiras cenas do filme, os espectadores são insinuados sobre a verdadeira natureza daqueles que estão por trás dele. Existem três seis nesta cena. Da esquerda para a direita, o seis branco na caneca, o ponteiro grande apontando para o número seis do relógio, e a direita, o número seis do outro relógio. Os outros dígitos do último relógio foram convenientemente escondidos para tornar as coisas mais óbvias. Se você acha que isso é ir longe demais, continue assistindo. Você logo entenderá que o filme incentiva os espectadores a prestar atenção aos detalhes dos cenários, já que eles geralmente estão repletos de detalhes simbólicos. Após esta saudação simbólica à elite satânica, Amanda olha pela janela e pronuncia o lema da elite. Eu odeio pessoas. Ela provavelmente é fã da agenda de despovoamento da elite. Veja os créditos iniciais. Uma sequência de imagens que pode ser confundida com o início de um filme de propaganda anti-americana. As bandeiras americanas invertidas representam a queda dos Estados Unidos como nação. As estátuas da liberdade de cabeça para baixo representam a queda da liberdade e dos valores americanos em geral. Depois das imagens anti-americanas vistas anteriormente, lembramos que este filme foi produzido por Barack e Michelle Obama. Não acho que eles estejam do nosso lado, pessoal. Então, um grande olho que tudo vê nos lembra que esta é uma produção da elite ocultista. Os créditos iniciais resumem toda a mensagem do filme. A elite quer destruir a América por dentro porque quer um governo mundial. Mas, infelizmente, ainda restam cerca de duas horas de filme. E vamos passar tudo isso ouvindo um número muito limitado de personagens falando sobre como eles não sabem o que está acontecendo. O objetivo do filme é transmitir uma sensação de isolamento combinada com um caso agudo de claustrofobia, já que quase todo filme se passa dentro de uma casa onde as pessoas estão perdendo o controle aos poucos. A casa é tão importante que pode ser considerada uma personagem do filme. Você se lembra de quando a elite mantinha todos trancados dentro de suas casas e aterrorizados pela mídia durante o Covid? É melhor você acreditar que eles querem que isso aconteça novamente. Este filme nos traz de volta a essa mentalidade doentia. Pouco depois de chegar em casa, os Sanford descobrem que algo errado está acontecendo no país. Uma reportagem da CNN sobre um grande ataque cibernético acontecendo em todo o país. Fato interessante. Este mapa contém um código QR oculto. O código QR no mapa. Escaneando o código, somos levados ao site oficial do Mercy County Convention and Visito Bureu, uma organização sem fins lucrativos de marketing de destinos no condado de Mercer, West Virginia. Especificamente na página que o código QR nos leva, trata-se sobre o parque de diversões abandonado do lago Shawnee. Inaugurado em 1926, o parque funcionou por 62 anos antes de fechar em 1988. Recebeu a atenção do público pelas lendas urbanas sobre o parque ser assombrado devido a mortes acidentais supostamente causadas por terras amaldiçoadas. Em 1926, um empresário chamado Conley Triggs Needle comprou o terreno e começou a desenvolver um parque de diversões para a população do condado de Mercer, West Virginia. O parque, que contava com uma roda gigante e um balanço, era popular entre os moradores do condado, principalmente as famílias de mineiros de carvão que residiam na área. Contava ainda com piscina, autódromo, barracas de concessão, salão de dança e camarotes para pernoites. Duas mortes por afogamento foram relatadas durante a propriedade de Snydall. Bem como a morte de uma jovem no balanço em 1966. O parque foi fechado em 1967 devido a uma falha na inspeção de saúde. Por que é um código QR que nos leva à página de um site sobre um parque bizarro em um filme sobre ataque cibernético? Bem, uma coisa é certa. Perante o desenrolar de uma crise, seria de esperar que o homem da casa e o chefe da família assumisse o comando da situação. Não é isso que acontece. O chefe da família se chama Clay. Como você deve saber, Clay em inglês é argila, que é um material terroso que pode ser moldado em qualquer formato quando molhado. Bem, nosso homem Clay foi moldado pela sociedade moderna para ser fraco, em pânico e totalmente inútil quando confrontado com uma crise. Durante a primeira parte do filme, Clay usa uma camiseta do Bikini Kill. Como veremos em breve, os personagens às vezes usam vestimentas simbólicas. Bikini Kill é uma banda feminista de punk rock. Foi pioneira no movimento que defendeu temas como patriarcado, classicismo, anarquismo e empoderamento feminino. O fato de Clay, um homem, usar essa camiseta simboliza perfeitamente que ele foi emasculado, produto de anos de doutrinação social que até o levou a se identificar com uma banda feminista. Embora Clay seja um produto da doutrinação da mídia, ele também se especializa nisso. Ele é professor de estudos de mídia em uma faculdade municipal. A certa altura, ele descreve um livro que foi escrito por um dos seus alunos que descreve o filme O Mundo Depois de Nós como um todo. O segundo livro dela é tipo uma exploração de como a mídia serve tanto como fuga quanto reflexão, o que é uma contradição que ela consegue conciliar. Tem alguém aqui? Embora O Mundo Depois de Nós deva ser uma fuga, é também um reflexo da visão de mundo da elite. Rose é a filha de 13 anos do homem inútil e da mulher furiosa. Ela é um produto de uma geração que foi pacificada com celulares e tablets. Quando a conexão com a internet para de funcionar, ela fica arrasada. Nesse ponto, seu único objetivo na vida é assistir ao último episódio de Friends, intitulado The Last One. Considerando o fato de Matthew Perry ter morrido em circunstâncias misteriosas pouco antes do lançamento do filme, as múltiplas referências a Friends são bastante assustadoras. Ark é um típico garoto de 16 anos que é um idiota com a irmã e é obcecado por garotas. Ark tira fotos de Ruth de biquíni. A certa altura, vemos a Ark se dando prazer enquanto olha as fotos que tirou. Pode-se supor que ele estava tentando encontrar um substituto para a pornografia, outra forma de vício em telas, que ele consumia antes do fechamento da internet. Os Scots visitam os Sandford, que estão alugando a sua casa, em busca de refúgio do caos que se desenrola. Mesmo que eles tenham chegado em um carro caro e estejam vestidos com muita classe, Amanda Sandford diz Mais tarde, Ruth diz ao pai O pai dela concorda com ela e os Obamas também, porque ver o país dividido é bom para a agenda deles. Os Scots dormem no porão da casa, espaço que contém diversos itens simbólicos. O mais impressionante é a moldura acima da cama, que é mostrada com destaque em diversas ocasiões ao longo do filme. O pôrcer acima da cama é intitulado United States of Attica, 1971, da pintora e ativista Faith Ringgold. Este pôrcer vermelho, preto e verde retrata um mapa dos Estados Unidos, no qual estão anotadas revoltas indígenas, de escravos e de imigrantes e outros atos de violência que ocorreram em cada estado desde o final do século XVIII. Este pôrcer é altamente simbólico por vários motivos. Primeiro, retrata visualmente uma América dividida ao mesmo tempo em que a retrata como uma nação intrinsecamente má que foi construída sobre a violência e a opressão. Como veremos em breve, um aspecto importante de O Mundo Depois de Nós é que a América merece o que está prestes a acontecer. Aqui está um trecho das memórias de David D. Rockefeller, que é altamente relevante para o contexto geral deste filme. Alguns acreditam que fazemos parte de uma cabala secreta que trabalha contra os melhores interesses dos Estados Unidos, caracterizando a minha família e a mim como internacionalistas e que conspiram com outros em todo o mundo para construir uma estrutura política e econômica global mais integrada. Um mundo, se você quiser. Se essa for a acusação, sou culpado e tenho orgulho disso. Não se engane, a elite oculta não está do lado dos negros, de forma alguma, mas eles gostam de usar pessoas negras influentes que possam servir à sua agenda. Apropriadamente, os Obamas representam exatamente isso. Eles foram levados ao poder por famílias poderosas da elite e permanecem altamente influentes até hoje. As suas obras são generosamente financiadas pela elite para perpetuar e exacerbar a divisão racial dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque, como já vimos neste vídeo, a cabala secreta está trabalhando contra os melhores interesses dos Estados Unidos. O filme inteiro documenta um ataque desonesto aos Estados Unidos. A certa altura, G. H. Scott descreve os três estádios para derrubar o governo de qualquer país por dentro. É um roteiro. Sem telefones, TVs e internet, os personagens do filme ficam completamente perdidos, confusos e inúteis. Embora a tecnologia facilite a vida, depender dela torna as pessoas extremamente vulneráveis. O segundo estágio é o caos sincronizado. Aterrorizá-los com ataques secretos e desinformação, sobrecarregando suas capacidades de defesa, deixando seus sistemas de armas vulneráveis a extremistas e seus próprios militares. Sem um inimigo ou motivo, ao claro, as pessoas começariam a se voltar uma contra as outras. No filme, um representante da América Urbana enfrenta o caipira estereotipado sob uma bandeira americana. Uma nação dividida. Drones são usados para lançar panfletos em todo o país. Alguns estão em árabe, enquanto outros estão em russo ou coreano. É tudo desinformação, fazendo com que as pessoas nem saibam quem as está atacando. A verdade é potencial. Tudo vem da elite. Em diversas ocasiões, as pessoas ficam paralisadas por um barulho alto. O preparador interpretado por Kevin Bacon diz... Não é tão diferente do que aconteceu em Cuba um tempo atrás. Armas de micro-ondas, como chamam, produzem um tipo de radiação que pode ser irradiada através do som. Algumas pessoas perderam os dentes lá também. Existem arquivos reais do governo dos Estados Unidos sobre controle mental remoto. Essas coisas são reais, e eles querem que saibamos disso. Um arquivo real do governo sobre os efeitos das armas psicoelétricas no corpo humano. Arque, que representa os futuros homens da América, adoece e perde os dentes devido aos ataques. Assim como seu pai, ele se tornou inútil. Scott, então, descreve o terceiro estágio. Se esse filme fosse feito na década de 1990, Will Smith teria esperado em um caça F-18 e teria salvado a América. Então as pessoas teriam aplaudido sob uma bandeira americana gigante e os créditos teriam rolado com uma música da banda Matchbox 20. Mas o filme foi feito em 2023. Ninguém está salvando a América. A elite quer desmoralizar e pré-programar o mundo. Pior ainda, o filme quer que pensemos que a América merece isso. O aspecto mais assustador do filme é que ele revela a filosofia central dos Obamas e todo o sistema que eles representam. Através do simbolismo, o filme deixa clara uma mensagem. A América merece. O Sandford testemunha um petroleiro caindo na praia. O nome do navio, Leão Branco, é altamente simbólico. O Leão Branco era um corsário inglês operando sob uma marca holandesa que trouxe os primeiros africanos para a colônia inglesa da Virgínia em 1619, um ano antes da chegada de Mayflower à Nova Inglaterra. Embora os cativos africanos tenham sido vendidos como servos contratados, o evento é considerado o início da escravidão africana na história colonial dos Estados Unidos. A certa altura, Amanda Sandford faz uma diatribe sobre como a América é má em vez de procurar seu filho desaparecido. Ao longo do filme, somos lembrados de que a América se envolveu no comércio de escravos, destruiu o meio ambiente e fez vários inimigos em todo o mundo através de guerras. Portanto, precisa morrer e tornar-se parte de um governo mundial. Você sabe o que é engraçado? Essas coisas más foram todas cometidas pelas elites da época e agora essas coisas são usadas para justificar a queda dos Estados Unidos. Diante das adversidades, os personagens do filme não se unem exatamente e enfrentam o desafio. Em vez de fazer algo heróico, é o que geralmente acontece em filmes de desastre, nossos protagonistas simplesmente ficam prejudicados e nadam em seus instintos mais básicos. Isto é o que eles querem para nós. Clay fuma maconha com Ruth e inicia uma conversa meio sedutora. Na cena mais vergonha alheia de 2023, Amanda e GH ficam bêbados e dançam Next to Close. Então os dois literalmente ficam muito próximos. Aparentemente, bastam algumas horas e um pouco de vinho para que sejam tentados pelo adultério e potencialmente destruam sua família. Enquanto isso, Rose pega uma bicicleta e abandona a família. Rose estacionou sua bicicleta em frente a uma grande e luxuosa casa. O filme continuando dizendo que apenas os muito ricos sobreviverão ao cataclismo. Dentro desta casa, Rose descobre um enorme bunker subterrâneo que contém tudo o que é necessário para sobreviver por meses. Melhor ainda, ela encontra uma enorme coleção de DVDs que inclui Friends. Em seguida, os créditos vão com a música tema de Friends que, ironicamente, descreve a relação entre Rose e a mídia de massa. O mundo depois de nós foi feito com a contribuição de algumas das pessoas mais poderosas do mundo e isso fica evidente. Não é entretenimento, é doutrinação. É uma programação preditiva onde o roteiro é apresentado ao público para que possa ser mais facilmente aceito quando chegar a hora. No nível mais profundo, o filme é uma forma de libertar a elite dos seus deveres kármicos, pois eles acreditam que precisam alertar o público sobre seus atos malignos e destrutivos antes que aconteçam. Dessa forma, em vez de serem vítimas, as pessoas são participantes voluntários do mal, libertando assim aqueles que estão por trás dele da retribuição kármica. Se isso parece loucura para você, bem, eu não culpo você. Essas pessoas são loucas e estamos vivendo tempos loucos. Alguns podem dizer que esse é apenas um filme idiota e que não devemos assistir muito sobre ele. Espero que eles estejam certos. Mas Mark Zuckerberg parece pensar ao contrário. Não importa qual seja o caso, o filme já está atingindo um objetivo importante da elite, assustar e desmoralizar as massas. Obrigado, Obama. e desmoralizar e desmoralizar A CIDADE NO BRASIL